Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. O seu espaço que você tanto necessita, você é especial, a Boas Novas acredita tanto, investe tanto na mulher, que uma vez por dia, durante a semana inteira, uma hora, nos melhores horários da televisão, está reservado aí para você. É um grande prazer mais uma vez entrar na sua casa. Seja bem-vindo à Rede Boas Novas, 24 horas transmitindo Jesus. E sabe quando a gente vai parar de transmitir Jesus? Quando ele chamar a gente lá para o céu, porque eu vou embora, gente. Sinto informar para vocês, a hora que ele chamar, partiu. E aí, acabou o Espaço Feminino, acabou a Rede Boas Novas, porque a festa vai começar lá no céu. Eu queria mandar um grande abraço para você aí, que assiste o Espaço Feminino, que acredita nesse projeto de TV cristã. E gostaria de chamar você para participar com a gente. É muito fácil, os contatos vão aparecer todos aí na sua tela. Vamos começar pelo e-mail, espaçofeminino.boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv e o nosso WhatsApp, código 21 98151 0069. E esse Espaço Feminino daqui a pouco, mas todos os outros também, assim como todos os outros programas aqui da Rede Boas Novas, você encontra lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.boasnovasoficial. Não tem desculpa para não entrar, para não assistir, para não comentar, interagir, baixar o aplicativo Android OS, a Boas Novas está em todos os lugares. Chame seus amigos, fala para sua amiga, mulher fala com mulher, é ótimo isso. Então, comenta com as suas amigas, compartilha esse programa para alguém que você acha que vai ser interessante. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sou Tereza Gomes e hoje a gente vai falar sobre a importância de vitaminas para o organismo. Acho que isso aí é legal. Nessa época que a gente está vivendo aí muito de fitness, digamos assim, né? E saúde, e dietas malucas, e as restritivas. Eu acho que é importante a gente saber um pouquinho, esclarecer umas coisas sobre vitaminas, né? E aqui para conversar comigo eu tenho Natália Aeldes, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando do bate-papo e levar mais informação sobre saúde, educação em saúde para as amigas de casa, né? E o tema hoje é muito bacana. A gente vai falar sobre alimentação, proporcionando a recomendação diária de vitaminas do nosso corpo. Então acho que vai ser bacana aí o pessoal ficar ligadinho em casa para assistir. Também aqui comigo, Raquel Carreiro, que também é nutricionista, seja bem-vinda. Obrigada, com certeza o tema vai ser bem proveitoso e trazer muitas informações para quem estiver assistindo. E um ponto de equilíbrio masculino aqui para o nosso programa. Nosso amigo Cleve, que vocês conhecem, seja muito bem-vindo. Ele vai cantar, mas também vai conversar com ele. Isso, hoje eu vim para aprender também. Tudo bem, Tereza? Meus participantes aqui. Muito feliz de estar contigo mais uma vez e vim para aprender também. Vamos embora. E o nosso quarto participante e grande convidado desse programa é você que está assistindo aí. Se você gostar desse tema, quer mandar uma pergunta, quer mandar outro tema, uma receita, enfim. Os contatos eu já falei, mas eles vão aparecer aí de novo durante o programa. Não se acanhe, mulher! Fale, mande sua sugestão, mande sua pergunta. Vai ser muito importante para a gente aqui no Espaço Feminino. Então vamos conversar com o papo, né? Eu acho que esse programa vai ser pequeno, por um monte de coisa que a gente tem para falar. Então eu não vou enrolar demais. É uma pergunta que chegou aqui para mim. Como saber se o meu organismo está precisando de vitaminas? Então, Tereza, sim. Em relação às vitaminas, o nosso corpo tem necessidades diárias. Para cada vitamina, nós temos várias vitaminas descritas, relatadas. O nosso corpo tem uma necessidade diária de ingestão, de quantidade. Quando a gente não consegue alcançar essa quantidade diárias, chama-se ingestão diária recomendada. Legal. O nosso corpo começa a dar sinais de que há uma falta, há um déficit daquela substância no nosso organismo. E a gente começa a ter os sintomas de carência nutricional. Quando a gente tem falta de vitaminas, a gente chama hipovitaminose. Ou seja, o nosso corpo não está alcançando aquela recomendação diária. E aí o corpo vai começar a dar sinais específicos de acordo com a carência. Vou dar um exemplo da vitamina C. Porque a vitamina C, a gente tem uma necessidade diária em miligramas, que varia de homem, mulher, de acordo com a faixa etária. Na verdade, a recomendação, ela se dá por gênero e faixas etárias. Legal. Então, a criança, até uma certa idade, tem uma recomendação. Na idade adulta, a gente tem faixas de recomendação. No idoso, a gente também faz faixas de recomendação. Então, assim, a recomendação é dividida por gênero masculino e feminino e por faixa etária. E no caso da vitamina C, um sintoma de falta de vitamina C é o escoburto, que é um sangramento gengival. Isso que eu ia dizer, agora traduz. É um sangramento gengival. Por exemplo, na época das caravelas, né, lá, na época aí um tempo, né, 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, nas expedições marítimas, que principalmente a Europa mandava aí pro mundo, os navios ficavam em alto mar meses, muitos meses, né. E naquele momento, eles não tinham acesso a frutas, verduras, legumes, que são as únicas fontes de vitamina C. Bem perecíveis, né, não ia durar. Exatamente, não tinha como durar ali. Então, eles passavam meses e meses e meses sem ingerir nenhum tipo de alimento com vitamina C. E eles tinham o escoburto, que é um sangramento gengival intenso. Quer dizer, a nossa gengiva, ela precisa de vitamina C pra manter a integridade. Muito legal. E eu aqui achando que o sintoma comum da falta de vitamina C era a gripe. Mas tudo bem. Eu quero ouvir o Clébis, já já a gente volta com a Raquel, complementando o que a Natália disse. A música Teu Amor do CD é grato. Vamos lá. Nada vai me afastar de ti Nada vai me separar do teu amor Nem mesmo a morte vai me abalar Em Tua cruz eu encontrei a vida Estou firmado em ti Estou firmado em ti E nada vai me separar do teu amor Do teu amor E nada vai me separar do teu amor Do teu amor Nem mesmo a morte vai me separar do teu amor Nem mesmo a morte vai me separar do teu amor Nem mesmo a morte vai me separar do teu amor Nem mesmo a morte vai me separar do teu amor Nem mesmo a morte vai me separar do teu amor Nem mesmo a morte vai me separar do teu amor Nem mesmo a morte vai me separar do teu amor E nada vai me separar do Teu amor Do Teu amor E nada vai me separar do Teu amor Do Teu amor Nem altura, nem profundidade Nem coisas do presente ou que estão por vir Vão me afastar de Ti, meu Senhor E nada vai me separar do Teu amor Do Teu amor E nada vai me separar do Teu amor Do Teu amor E nada vai me separar do Teu amor Do Teu amor Do Teu amor Estamos de volta e sem mais delongas Se você liga a TV agora Esse é o Espaço Feminino Hoje estamos falando sobre a importância de vitaminas para o organismo E eu joguei aquela primeira pergunta Como saber se o meu organismo está precisando de vitaminas? A Natália falou um pouquinho sobre vitamina C E agora eu passo a bola para a Raquel complementar Então Tereza, o próprio corpo, o próprio organismo Ele dá sinais de que pode estar acontecendo alguma coisa errada Em relação à deficiência de vitaminas Mas às vezes isso não acontece Então é importante a pessoa sempre se consultar com o médico Fazendo exames de sangue Que também vão detectar essa deficiência de vitaminas Legal Vale ressaltar também que o excesso de vitaminas Muitas vezes ocasionados por uso incorreto de suplementos alimentares Eles também podem trazer alguns prejuízos para a saúde Legal, fala um pouco sobre isso Eu gostei Eu lembro quando a minha filha era pequenininha Até hoje Tem alguns vegetais que ela adora Tem uns que ela não entra Sem organismo Ela gosta muito de cenoura cru E ela comia, comia, comia Começou a ficar toda laranjinha Eu sonho que meu filho gostasse dessas coisas assim Estou passando um perrengue com ele Porque ele só come frango, carne Todo tipo de carne ele come Agora qualquer outra coisa que a gente tente Até a gente está insistindo É muito complicado Interessante que há um tempo atrás Ele tem dois aninhos Há uns meses atrás Eu posso contar Que ele está nessa peleja Há nove meses atrás Ele aceitava algumas coisas E agora parou Só que é carne Só carne Impressionante Nesse caso da cenoura A cenoura é rica em beta-caroteno Essa substância no organismo Ela é convertida em vitamina A E a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel Que ela é armazenada no fígado Então o fígado funciona como um estoque dessa vitamina Certo? Então ela facilmente a pessoa também Se consumir muitos alimentos ricos em vitamina A Ela pode aumentar esse estoque no organismo E causar essa pigmentação amarelada Vocês acham que, por exemplo, nesse caso dele Pode ser uma fase Ou não? É uma fase natural, né? Chamar Tipo, todos os pais e as mães agora deram uma respirada Exatamente Tem um termo que a gente fala que é a neofobia alimentar A criança, ela apresenta uma rejeição Aos alimentos apresentados E aí, assim, é importante ter o suporte do médico Até do nutricionista Para que os pais possam receber orientação de reapresentar o alimento Então, assim, nunca desistir É uma fase, a criança vai se adaptar Ela precisa obter as vitaminas e os minerais A partir dos alimentos variados A monotonia alimentar É impossível uma pessoa ingerir a necessidade de vitaminas e minerais Com monotonia alimentar Quer dizer, mesmo criança, adulto Que come sempre um grupo pequeno de alimentos A pessoa nunca vai alcançar A necessidade diária de todas as vitaminas Todos os minerais Então, uma premissa da nutrição Uma das leis da nutrição É a variedade Mas, isso aí é uma fase da criança Representando os alimentos A minha esposa, ela está sempre representando de uma maneira diferente, sabe? Porque a orientação que a gente teve da nutricionista foi essa Que a gente não chocasse Mas que a gente fizesse todos os dias Por mais que estragasse Faz, apresenta Faz, apresenta Se estragar É, assim Problema De paciência Continue tentando É, um dia vai É tão difícil, tão difícil, gente Dá vontade de chorar, às vezes O dele não quer comer, sério? Meu primeiro filho, né? A gente é casado há oito anos E a gente está tendo essa fase agora Para a gente valorizar o que os nossos pais insistiram tanto com a gente É, eu acho bacana quando a gente fala esse tipo de coisa Porque eu acredito que muita mãe aí hoje está assistindo E às vezes a gente tem essa mania, né? De achar que é só com a gente O que eu errei com o meu filho Porque o meu filho Porque o filho daquela, da fulana, come tudo Ela falou da cenoura da sua E eu fiquei com uma inveja aqui Falei que o meu só come carne, gente Meu Deus do céu Mas a minha já tem quatro anos, né, amigo? Vamos chegando lá Vai chegar, vai passar É, com certeza É Eu acho que o caso, por exemplo Da vitamina C Da cenoura São interessantes Mas tem algumas coisas que Para a mulher Eu acho que é um pouquinho mais delicada Aquela unha que quebra face Aquele cabelo que está caindo sempre Aquela pele que está seca Que está cheia de espinha Essas vitaminas Tem algum papel nisso? Muito importante Principalmente as vitaminas do complexo B Olha aí Elas são fundamentais Para garantir a saúde da pele Das unhas Do cabelo E além disso Além da parte estética As vitaminas do complexo B Elas ajudam Elas fornecem energia Para o nosso organismo Elas participam do metabolismo Das gorduras Das proteínas Dos carboidratos Convertendo esses nutrientes Em energia Para o nosso organismo Natália? Então Em relação a essa questão Da pele Cabelo e unha A gente atende Eu pelo menos atendo Muitas pacientes No consultório Com essa demanda estética Então Ai Natália Me passa aí uma vitamina Ou então um alimento Que contém alguma vitamina Mas assim A nossa pele É o maior órgão Do corpo humano Então assim A gente tem que manter A integridade da pele Eu falei por exemplo Do escoburto Que é causado Pela deficiência De vitamina C É O sangramento gengival O colágeno Ele é muito importante Na nossa gengiva O escoburto Pode levar até A perda de dentes Então a pessoa Pode perder Os dentes Porque a gengiva Não consegue segurar A raiz do dente Íntegra Já é um caso Bem mais extremo E o colágeno Ele é importante Não só na gengiva Mas no corpo Então aquela paciente Que às vezes chega no consultório E fala Ah Natália Me passa um colágeno em pó Eu explico Eu falo Olha A gente pode até colocar Um colágeno em pó Mas antes A gente precisa estudar Como está o seu consumo De vitamina C Porque a vitamina C É como se fosse O vergalhão da pele Então não adianta Apenas comer Colágeno Ou suplementos de colágeno Se a vitamina C Se a vitamina C Estiver baixa E vitamina C Muito mais do que laranja A gente tem acerola Limão Morango É uma boa fonte De vitamina C Couve Manteiga Couve Flor Pimentões Então assim São fontes Que às vezes A pessoa fala Ah mas como que eu vou comer Vitamina C Na salada Então uma salada De couve flor Ou a couve Refogadinha Ou cortada crua Fininha Com suco de limão Já é uma maneira Da gente comer A nossa vitamina C Do dia Final da tarde Aí já deve ser O que? Umas quatro e pouco Aí pra você Tá batendo a fome Gente Tá bonito Esse negócio Eu achei interessante Isso E a gente escuta Mãe né Mulher é mãe Ou se não é mãe É tia Ou conhece a história De alguma amiga Porque mais uma vez Eu digo Mulher fala com mulher Isso não é ruim Isso é bom Eu acho fantástico isso É Aquela mãe que desistiu Da criação Não adianta Meu filho não gosta De salada Não gosta disso Não tem quem faça E começa a usar Aquela pílula Que viu na farmácia Que viu no supermercado Substitui mesmo Ou não? Pode ser útil Pra suprir A deficiência Daquele determinado nutriente Mas o nutriente A vitamina Presente nos suplementos alimentares Ela nunca vai ser igual As vitaminas que nós encontramos Nos alimentos Até mesmo a absorção Das vitaminas nos alimentos Ela é bem maior Então pode ajudar em alguns casos Em algumas etapas da vida Como na infância Nos idosos Ou então em pessoas que passaram Por algum processo de cirurgia No intestino Então ajuda sim A suplementação vitamínica Mas ela tem que ser feita Com critério E sempre acompanhado Por um médico Ou nutricionista Esse uso prolongado Por exemplo De pílulas Ele pode sobrecarregar O corpo De algum jeito? Pode Na verdade A Raquel falou Sobre intoxicação Então as vitaminas E minerais Têm toxicidade A gente tem Da mesma maneira Que a gente tem Uma recomendação diária Para ingestão A gente tem O limite diário De ingestão Então ultrapassado Esse limite diário A pessoa pode ter sintomas Então em relação A vitamina A Em relação A própria vitamina C Houve uma época Que era moda Todo mundo Tomar aquele Efervescente De vitamina C E houve uma época Que a gente encontrava Facilmente nas farmácias Comprimidos De 2 gramas Se a gente olhar Hoje É bem incomum A gente quase Não encontra mais De mais de uma De um De 500 miligramas Porque a gente viu Que com 2 gramas De vitamina C A absorção É muito baixa Ou seja Daqueles 2 gramas A pessoa vai absorver 300 miligramas 200 miligramas E o restante A gente vai Recrutar o rim Então a gente Sobrecarrega o rim Para eliminar Esse excesso De vitamina C Começou-se a observar Que pessoas Que tomavam 2 gramas Ou mais De vitamina C Por dia Tinham mais chance De ter cálculos renais Então assim É um problema De saúde Causado em decorrência De um excesso De vitaminas Que não viria Pela alimentação Que viria Pelo suplemento E a quantidade De vitamina C Que o nosso organismo Necessita É muito Assim Considerando-se baixa Que varia De 70 a 90 miligramas De vitamina C E isso a gente consegue Facilmente Pela dieta Se nós consumirmos 2 De 2 a 3 Porções de frutas Ao dia Interessante Eu tenho uma pergunta Sobre isso Tereza Engorda Esses suplementos Essas coisas De vitamina Esses de A a Z Que você compra Na farmácia E tal Na verdade é assim A gente percebe Comportamento alimentar Entendi Aquela pessoa Que não come Verduras Legumes e frutas Fala assim Ah já que eu não consigo Comer verduras Legumes e frutas Eu vou tomar O suplemento Na verdade Verduras Legumes e frutas Além das vitaminas E dos minerais Também tem fibras Que ajudam A nossa ansiedade Ajudam a fazer Com que o nosso Metabolismo Não fique lento Então assim Quando a gente analisa Esse grupo de pessoas Que toma o suplemento Achando que ele vai Substituir Uma alimentação Saudável A gente vê A gente vê que a maioria A maioria das pessoas Que toma esses suplementos Tem uma alimentação Muito ruim Pobre em fibras Então é difícil A gente dizer assim Ah engorda Tecnicamente não Estou te perguntando Porque a gente Até falou isso Nos bastidores No meu caso Por exemplo Às vezes eu viajo Dezessete horas Dez horas Para chegar Numa cidade E daí chego Nessa cidade Para ministrar Ou para tocar Duas horinhas Então assim A minha alimentação Ela às vezes É muito bagunçada Segunda Terça E quarta Não Eu estou em casa Enfim Eu até consigo Agora fora isso É meio bagunçado Então eu faço uso Desse tipo de vitamina Não que eu tenha percebido Mas eu ouvi comentários Sobre isso Pode ser um tabu Pode ser um Eu acho que é aquele Cleve Aquele velho negócio Eu vou tomar essa vitamina Para eu poder comer Todas as besteiras Que eu quero E ela vai dar conta De cuidar É exatamente Na verdade assim Substituir de uma forma errada É exatamente Acaba sendo inconsciente Até A pessoa fala assim Ah poxa Já que eu estou tomando A vitamina Eu posso me distrair E não comer A frutinha do dia Por exemplo E aí assim Não comeu a fruta E substituiu essa fruta Pelo que? Por um bolo Por um biscoito Então a gente analisa Que assim A pessoa que geralmente Alcança o consumo diário De vitaminas e minerais Geralmente ela tem Um peso mais baixo Ela tem um peso saudável Mas isso porque Ela tem um padrão De alimentação mais saudável Ela vai comer mais proteínas Mais fibras também Na verdade Os alimentos A gente tem alimentos Que são fontes De vitaminas e minerais E não necessariamente São frutas Verduras e legumes Zinco a gente encontra Em cereais integrais Então o próprio pão integral Feijão As vitaminas e minerais Estão dispersos assim Na nossa alimentação Como um todo Quando a gente tem Uma alimentação variada A gente consegue Alcançar Eu ia perguntar sobre isso Porque algumas pessoas Têm mais acesso A verduras Legumes Acesso eu digo Disponibilidade Em supermercado Mas também Disponibilidade financeira Porque é aquela coisa Que tu tem que estar Toda semana comprando Dependendo do produto Não é tão barato Tem alguns Que são mais baratos Outros não Então minha pergunta é Qual é a sugestão Para quem não tem É uma pergunta E outra pergunta Se eu só tenho Por exemplo Condições Para certas frutas Sempre só essas frutas Se o meu corpo Pode gerar Uma monotonia Dessas específicas Pode Pode gerar Se a pessoa Sempre consome Os mesmos tipos De alimento Sempre as mesmas frutas Ela está sujeita A essa monotonia alimentar O corpo acostuma Não absorve mais É isso? É Não é que ele não absorva Mas A vitamina As vitaminas Elas dependem Uma das outras Elas se complementam Então os nutrientes Eles não tem Uma ação Única Uma ação Sozinha Eles dependem De outros alimentos De outras substâncias Para serem absorvidas E para funcionarem No metabolismo Para as pessoas Que não tem tempo A melhor coisa É se programar Fazer uma programação E perder mesmo A vergonha A questão de hábito Às vezes A gente não tem hábito De tirar uma fruta Da bolsa na rua E comer Uma banana Uma maçã É muito mais fácil Às vezes Tirar uma cápsula Ou então Uma barrinha de cereal Do que tirar uma fruta Então é mais Essa questão De inserir os hábitos No nosso cotidiano E de custo Também tem uma coisa bacana Que são as frutas Da época Sim Então assim As frutas E os legumes Da época Eles geralmente Estão com um preço Bem melhor E uma coisa interessante As frutas da época Além de terem um preço Melhor Como elas tem um cultivo Mais fácil Porque elas estão Apropriadas Para aquele clima Para aquela quantidade De sol Que elas recebem Na horta Elas também Elas também São aplicadas Com menor quantidade De agrotóxicos Então são bem Mais saudáveis E elas tem Um teor maior De nutrientes E antioxidantes Então assim O ideal é que a gente Possa fazer assim Um calendário De frutas Da época E como que a gente Sabe que fruta Está na época A gente tem Tabelas Então por exemplo No estado de São Paulo A gente tem O CEAGESP Aqui no Rio de Janeiro O CEASA E outras organizações Facilmente na internet Se a gente colocar lá Frutas da estação Julho Daqui a pouquinho Está entrando julho Então frutas da estação julho A gente vê quais são as frutas Na prática O que a gente pode fazer Entrou no sacolão Entrou no mercado A fruta mais barata É a fruta da época E aí essa fruta Ela está mais vitaminada Perfeito Legal Eu achei interessante Eu pesquei A barrinha de cereal Teve uma época Que entrou esse negócio De barrinha E virou a febre Mas eu acho que Deu uma quebrada Porque as pessoas Estão descobrindo Que não é tão light Assim quanto parece Exatamente É devido a Grande concentração A grande quantidade De açúcar Presente nesses alimentos Ela pode ser Uma opção prática E rápida Mas não seria A opção ideal Não seria a opção Mais light Exatamente Mas existe algum tipo Existem no mercado Opções que são Isentas de açúcar Tem umas que Tem presença De oleaginosos Que no caso Tem mais castanhas Amêndoas Então essas seriam As melhores opções O que eu vejo É que assim Às vezes o paciente Fica muito confuso Porque a indústria De alimentos É muito confusa No rótulo Pronto Então às vezes Para eu falar Para a pessoa Para a pessoa Que está em casa Qual seria Uma barrinha saudável É tão difícil Porque teria que ler Tanto rótulo Eu ia perguntar Mais ou menos isso Eu ia perguntar O que nome Que eu preciso procurar Porque normalmente A gente chega lá E olha Quantas calorias Se baseia Praticamente nisso Se baseia Praticamente nisso Existe alguma coisa Mais que a gente Pode procurar E às vezes Acaba esquecendo A lista de ingredientes Geralmente Quando você pega O rótulo Se você começa A ler Nomes Que você nunca Ouviu falar Que você não Conhece São os aditivos São os aditivos Alimentares É sinal De que aquele Alimento Ele tem muito Conservante Muito aditivo E sempre o primeiro Alimento que aparece Na lista É o alimento Que tem em maior Quantidade Então geralmente Quando o açúcar Vem no iniciozinho Exatamente O açúcar É um sinal de perigo Agora a gente tem Um movimento forte Na nutrição Que é Desembale menos Descascar mais Bacana Então a gente Procurar comer Fica a dica Menos alimentos Assim industrializados Ultraprocessados E mais alimentos In natura Que na maioria Das vezes São até mais baratos Você sabe Uma coisa Que ela estava falando Sobre abrir Descascar Eu nunca parei Para pensar Mas eu acho Que eu ficaria Meio inibido Dentro de um avião De descascar Uma tangerina Por exemplo Porque a tangerina Sobe O cheiro Minha mãe Não viaja Sem um saco De sanduíche Fruta Coisa Nem sempre Dá para ser Pelo lugar Que eu estou Pela circunstância A coisa mais saudável Mas gente Eu acho Companhia Aéreas Nós que viajamos Bastante Eu vou dizer O termo nutricional Porque nós estamos Na monotonia alimentar Porque já tem anos Que só serve A mesma coisa E eu já dou De saco cheiro Então Às vezes eu levo De casa Se não eu compro No aeroporto Mas eu não aguento Mais comer Quando tem Caríssimo Para vender Então É proveitoso A gente fazer Nosso lanchinho Em casa Levar É levar Uma frutinha Esses dias No aeroporto De Vitória Fazendo Uma ponte Vitória-Rio Estava eu Minha esposa E meu filho Algumas viagens Curtas Eu consigo levá-los Legal E aí tinha Uma banca Não sei se vocês Já viram Uma banca Com frutas Orgânicas Saquinho Com um kit Maçã Banana E uma outra fruta Não Uva não Tinha uma outra fruta E aí você colocava Cinco reais Num potinho E pegava o seu kit Na Europa Eu vi a máquina Sabe a máquina de refrigerante A máquina de fruta Mesma coisa Você coloca A nota O dinheirinho E cai a fruta Ali pra você E você escolhe Pera, maçã Muito legal E olha E se você parar Pra pensar Olhar os sanduíches As coisas que servem no avião A validade não é muito maior Do que uma fruta Por exemplo Do que uma outra Outra coisa Então Que diferença Até faria Fica a dica Pra quem está aí Nas companhias aéreas Eu acho que Vale De repente Ter pelo menos Mais uma opção Pra quem não quer Tem uma companhia aérea Que eu lembrei aqui Que eu não vou falar O nome não Não está patrocinando nada Mas que está servindo maçã Mas se você quiser patrocinar Não precisa nada Se você quiser patrocinar Mas está servindo maçã Ah, mesmo Muito legal É uns aviõezinhos Azuis e tal Serve um São aviões azuis E servem maçã também Legal Muito legal Não vou falar o nome da empresa Segura aí Bebe uma água Aproveita e pega uma fruta Uma castanha aí Porque a gente está falando Muito de comida E a fome está batendo Que a gente vai pro break E já já volta com mais Espaço Feminino Estamos de volta com Espaço Feminino Se você pegou uma fruta aí Pra você em casa Me dá um pedaço aí Que está dando a fome aqui também Imagina que todo mundo Aqui batendo papo Voltamos E mais uma vez Se você ligou a sua TV agora Estamos falando sobre a importância De vitaminas Para o organismo Eu tenho aqui a Natália A Raquel E o Cleve Comentando Conversando comigo Comentando e conversando E eu acho que Está no momento De a gente voltar A falar um pouquinho Sobre essas dietas Porque Praticamente Sei lá De 10 revistas Que eu vejo Num supermercado Enquanto eu estou botando As compras Umas 4 ou 5 Pelo menos Tem uma dieta lá Emagreça tantos quilos Em tantos dias Com uma dieta milagrosa Deixe de comer Por 20 horas E você vai emagrecer Enfim N combinações diferentes E acho que ninguém é melhor Do que uma nutricionista Duas nutricionistas Para falar sobre isso Em relação A questão das dietas É importante A gente voltar Para a essência Da palavra dieta Dieta é uma palavra Que tem origem grega Que significa Estilo de vida Eu vejo que Hoje em dia As pessoas Pensam em dieta Como algo restritivo Ou assim Duas semanas É Duas semanas 10 dias 21 dias E aí assim Claro que Quando a gente entra Numa alimentação restritiva Dificilmente A gente vai conseguir Alcançar As nossas necessidades Diárias de vitaminas Por exemplo Então É muito difícil A gente conseguir Varrer Todas as vitaminas A vitamina A D E A vitamina A De complexo B C Em uma refeição Duas refeições Então a gente Precisa sim Buscar uma alimentação Variada Se a pessoa Sofre de sobrepeso Obesidade É importante Que a gente tenha Assim Esse cuidado Em montar Uma alimentação Que vai fazer Porque a pessoa Tem o metabolismo Mais acelerado Que o corpo dela Consiga usar gordura Como fonte de energia E a pessoa Começa a emagrecer Mas que ela também Tem ali A necessidade diária Dela alcançada Das vitaminas Porque senão Realmente daqui a pouco Ela vai começar A ter problemas Em decorrências Mas O que eu vejo No consultório Tereza Assim Quando a pessoa Faz acompanhamento Com o nutricionista É diferente Ela começa A tratar As hipovitaminoses Quer dizer Ela começa A tratar as carências E ao mesmo tempo Vai perdendo peso Então assim Às vezes a gente acha Ah vou fazer dieta Vou ficar fraco Não Eu achei interessante Tu falar isso Porque o que eu pesquei O que eu entendi Me corrijam Se estiver errado É que às vezes A gente engorda Porque está Desequilibrado Ali o organismo Se a gente Tivesse esse equilíbrio Mesmo Eu acho que Não só de quantidade Porque a partir da hora Que tu vai varrendo Um pouquinho de cada O corpo mesmo Ele vai entrando Num ritmo bacana Num metabolismo bacana Então eu posso dizer isso Que às vezes A gente engorda Por deficiência De um outro Já que uma vitamina Depende da outra Se eu não como a outra O corpo não absorve E aí vai ficando Aquela vira Uma bola de neve E todos os nutrientes Eles são importantes Para o nosso metabolismo Por exemplo Para que nós possamos absorver A vitamina A Nós precisamos de gordura Todas as vitaminas lipossolúveis A vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Nós só absorvemos Na presença de gordura E muitas dietas Elas omitem E até mesmo Retiram todas as fontes De gordura Então todos os nutrientes Eles têm a sua importância Uns mais Outros menos O problema é que a gente Só gosta dos que precisam menos É importante que a Raquel Falou da vitamina D A gente tem hoje Muitos estudos Que apontam A deficiência de vitamina D A uma vulnerabilidade maior A obesidade Então justamente assim A pessoa que tem Uma deficiência de vitamina D Ela teria De acordo com genética Exercício Uma maior propensão A desenvolver obesidade Quer dizer A falta de uma vitamina Que iria afetar O metabolismo Da pessoa Muito interessante isso Está aí Foi um exemplo bom Para isso Eu acho legal a gente Frisar aqui Duas coisas Número um A gente não está dizendo aqui Que você tem que deixar De comer As coisas Porque Cada um tem a sua importância Eu acho que a gente Frisou isso bastante E O perigo Para esses negócios Que eu acho Que são muito radicais As dietas Que A pessoa É obesa Comia mil coisas Aí depois Para de comer tudo E acha que vai acontecer Um milagre E Não é assim Tem que ir por etapas O corpo tem que Reeducar Eu acho bacana Porque a gente usa muito Essa palavra Reeducação alimentar Não é para ser Um negócio brusco É O ideal é que realmente Seja gradativo Que a pessoa vá No dia a dia Modificando um hábito Já consegui incluir Verduras na minha salada Ali no meu prato Então agora Eu já vou trocar Já vou Tentar buscar Para consumir Coisas mais integrais Diminuir o açúcar Do cafezinho Quer dizer Vai Vai devagar E uma questão interessante Tereza É que a gente Não obtém as vitaminas Somente a partir da alimentação Por exemplo A gente tem a vitamina D Que a gente obtém Ela a partir do sol Então assim A alimentação É a principal fonte De obtenção de vitaminas Mas não é a única Porque a gente também Obtém a vitamina D A partir do sol Exercício físico Poucos são os alimentos Que contêm a vitamina D O alimento fonte Seria o óleo de fígado De peixes Em menos quantidade Nos ovos No leite fortificado E na manteiga Então são poucas As disponibilidades Dietéticas Dessa vitamina Por isso que Existem tantas pessoas Com deficiência Dessa vitamina No sangue E é uma vitamina Importantíssima Como a Natália falou Ela está relacionada Também Com a prevenção De doenças Cardiovasculares Doenças autoimunes Então muito tem se falado Sobre a importância Da vitamina D Para a nossa saúde E é o sol É a luz solar É o sol A gente teve uma geração Até eu assim Eu tenho 34 anos Eu sempre assim Na minha adolescência Eu ouvia assim Use o protetor solar Use filtro solar Saiu de casa Já passa o protetor Então assim A minha geração Teve essa formação Muito forte Hoje a gente vê Que o excesso De filtro solar Ele acaba sendo prejudicial Que contra a senso E agora A cabeça fica Pois é Eu estava pensando Exatamente nisso agora E agora E na verdade Assim O Brasil Que é um país tropical A gente tem um clima favorável A gente está vendo Deficiências de vitamina D Altíssimas Eu no consultório Eu digo que assim Cada 10 exames de sangue De pacientes Que eu analiso Pelo menos 7 Tem deficiência de vitamina D É muita coisa É muita coisa Claro que a maioria Dos meus pacientes São pessoas que Têm vida economicamente ativa Trabalham muito Se deslocam de casa Mas eu acho que Essa é a maioria Das pessoas no Brasil hoje É com certeza Então Quando o nosso bebê nasceu O Theo Uso muito como exemplo Tinha a questão Do banho de sol E eu ficava responsável Por isso na parte da manhã Até porque na madrugada Ela ficava muito cansada Por amamentar E eu fazia isso Com o maior cuidado Despertador O horário bom Tomava aquele solzinho Mais fraquinho da manhã Enfim Só que ele começou A ficar amarelo E existia uma preocupação Porque a doutora Falou a respeito De tomar sol Só que a gente viu Que não era isso Era baixa ingesta Ele não conseguia Tomar o leite suficiente A pegada dele no seio Não era tão certa E a gente dava E minha esposa produziu Muito leite Mesmo assim Ele não alimentava E ficou amarelinho Por causa É que terícia É o nome? É esse o nome? É E aí eu achava Que era por causa do sol A gente correu Para o médico E ela falou Que era baixa ingesta Mas tinha essa rotina De levá-lo A gente que tem filho Levá-lo para tomar sol De manhã E na tardezinha Hoje a gente perdeu Um pouco disso Por causa da nossa rotina De administrações E de viagens Mas é muito importante A vitamina D mesmo Com certeza Antigamente as pessoas Andavam muito Se deslocavam a pé Praticavam atividades físicas E ela é importantíssima Para a saúde dos ossos Ela fixa o cálcio Dentro do osso Ela ajuda na absorção De cálcio Da dieta Então sem a vitamina D Às vezes a pessoa Está só preocupada Em suplementar o cálcio Mas esquece da vitamina D Esquece do magnésio Que também são importantes Para a saúde óssea Quanto tempo de sol Seria um mínimo De 10 a 15 minutos por dia Fora do horário De pico Que é de 10 às 4 Seria o ideal Tomar sol antes desse horário Antes das 10 Ou depois das 4 Tipo 4 horas da tarde Já posso? Sim Uma pracinha com ele Ah legal Aí já dá né amiga Eu tinha muita preocupação Com a manhã né Porque como o ministro Chega em casa 2 Uma hora da manhã Ele começou a entrar No nosso ritmo Nós fomos no pediatra Perguntamos direitinho Ela falou Não tem problema nenhum Desde que você Durante o dia Supra as necessidades Que ele precisa É Criança é produto Doer que vive Pois é E não tem receita de bolo Eu acho que cada organismo É um organismo E a gente falou de dieta E o que eu quero dizer para você É dieta de revista Foi testada em uma pessoa Não quer dizer Que vai funcionar em você Então a importância De você procurar Mesmo um profissional Para fazer uma análise Correta Do seu Do seu biotipo Do seu metabolismo De tudo que Que envolve o seu corpo Para fazer uma coisa Mais personalizada né Com certeza O ideal é que a pessoa Ela assim Se ela precisa Modificar a alimentação Para tratar uma obesidade Tratar uma diabética Ela procure um profissional Hoje a gente já tem Profissionais nutricionistas Em todo o Brasil Na rede SUS A profissão nutricionista Está crescendo muito No Brasil Então A pessoa Ela vai conseguir Lá na cidade Mesmo que ela more No interior Ela vai conseguir ter acesso Buscando nos centros De saúde E assim Se informar Conversar com os amigos Pedir indicação De profissionais Com os amigos Com os familiares Para Se a pessoa precisa De um apoio Para mudar A alimentação Para tratar uma doença Ela precisa Receber a orientação De um nutricionista E complementando O que a Natália falou Às vezes É muito mais fácil A pessoa comprar Uma revista Ou então assistir Um determinado tipo De informação Que serve para uma pessoa Mas que não serve Para ela Então é importante Estar buscando Essa ajuda Como ela falou Temos nutricionistas Em todos os estados Do Brasil No sistema único De saúde Então não tem Essa necessidade Da pessoa Pular essa etapa Deixa eu perguntar Para vocês Assim Muito já se falou Sobre o ovo Já foi vilão E já se tornou Bom 50 vezes O que falar Sobre o ovo É assim De vitaminas O ovo Ele é rico em biotina Que é uma das vitaminas Do complexo B A gema E a biotina Ela é super importante Para o cabelo Para a unha Para a pele A mulher gostou Além disso Ela também é rica Em vitamina D A gente falou Que assim Vitamina D Não é tão fácil A gente encontrar Nos alimentos A gente não passa Uma dieta Rica em vitamina D Para a pessoa Melhorar uma deficiência Por exemplo Quando eu atendo Uma pessoa Com deficiência Eu oriento Banho de sol E aí eu vou calcular O suplemento De vitamina D Que a pessoa Precisa tomar Em função Da faixa etária E tudo Mas o ovo É uma fonte De vitamina D Também Então assim É um alimento Positivo É um alimento Importante Dá na fase Que ele está positivo É um alimento Completo Digamos assim Por que o cara Fitness Só come uma parte Do ovo A clara Na verdade A clara do ovo Ela contém A proteína Que é a albumina A gema do ovo Ela não contém Proteína Então quando uma pessoa Está numa dieta De alta proteína Ela realmente Vai precisar Comer mais proteína Aí ela tem que assim Ou tirar Diminuir a gema Ou assim Buscar mais Equilibrar Seria isso Tem colágeno Na clara? A albumina É uma proteína A gente vai ingerir Vai digerir Absorver os aminoácidos Esses aminoácidos Formam colágeno Na nossa pele Eu estou sabendo Legal né Nessas coisas Mas é legal Falar isso Mulher né Mas então Ovo Completo Todo ovo Não só uma parte Nem só outra É isso? Isso Só em dietas Hiperproteicas Que a gente realmente Recomenda o equilíbrio Entre gema e clara Mas em dietas Normoproteicas Normais O ovo É um alimento saudável Pode comer ovo todo dia Pode ser parte de uma alimentação Variada e imbalanceada Quantos ovos eu Homem Espaço feminino Mas o homem Quantos ovos posso comer Durante o dia? É então A gente recomenda assim Não exceder o número de gemas Mais do que uma por dia Se a pessoa não tem É Se a pessoa não tem alteração De colesterol Uma por dia Se a pessoa tem alteração De colesterol Aí a gente já Tenta colocar quatro gemas Por semana De assim de anão Aí a gente ajusta Clara pode mais então A Clara pode mais Vamos pro break Já a gente volta Falando um pouquinho mais Sobre a importância De vitaminas para o organismo Segura aí Estamos de volta E infelizmente O programa voou Não deu pra falar tudo E a gente só tem espaço Pra dizer tchau Vou passar pras meninas Pra considerações finais Então É então Tereza Assim A gente queria Concluir Falando que é importante As pessoas valorizarem Esse consumo De alimentos In natura Hoje é uma recomendação Do Ministério da Saúde Vitaminas Minerais Vindo de alimentos Então valorizar Então valorizar É colocar lá no trono No altar As frutas As verduras Os legumes E buscar eles No dia a dia Acho que essa aí É a dica Que não vai falhar Quem conseguir seguir Quem conseguir seguir isso No dia a dia Vai ter uma saúde melhor Ele botou tudo Dentro de comida E eu acho que Suplementos Os medicamentos estão aí Para nos ajudar Mas se você souber procurar Você consegue encontrar tudo Na natureza E esse equilíbrio aí Só Deus mesmo Para ter feito É impressionante Então procure saber mais Procure se informar Procure experimentar Coisas novas Procure misturar coisas Que às vezes Se a gente não gosta De uma coisa Mistura com outra Aí dá para passar Para a gente aprender A viver melhor E a partir daí Até viver mais E com mais qualidade de vida Espero que você tenha curtido O Espaço Feminino de hoje Deus te abençoe Um grande abraço A gente termina com a música Só existe um Deus Do meu amigo Cleve Valeu O Espaço Feminino de hoje Só um Deus me amou Só um Deus me salvou E morreu na cruz O seu nome é Jesus Só um Deus é fiel Só um Deus é Senhor Digno de louvor O seu nome é Jesus Ele me amou primeiro Transformou a minha vida Nada se compara ao seu amor Só existe um Deus Só existe um Deus Que eu amo Só existe um Deus Só existe um Deus pra mim Ele é o início O meio e o fim Jesus é tudo pra mim